Muito bem, tá gravando aqui, tá gravando aqui, tá gravando ali, tá gravando aqui, tá gravando sim, cra... Papelzinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Tá aqui o de hoje, ó, vocês já sabem quem é, porque tá escrito no título do vídeo Ih! Cadê aquelas bandas de japonês, de coreano, de... Cadê? Eu tenho pouco que eu não falo deles aqui Hoje é dia de controle de qualidade! E pelo visto está firmando, toda segunda-feira tem controle de qualidade Mas eu acho que eu vou fazer dois dias por semana, que eu tô achando pouco E essa história de dividir primeiro só mulher, depois só homem, depois só banda, depois só dupla sertanejo Não, vou fazer tudo misturado Vou fazer de acordo com o que vocês me pedem, e aí depois a gente faz um ranking separado Vozes masculinas, vozes femininas, bandas, forró Tá aí, tive uma ideia agora, olhei pra cá e tive uma ideia Controle de qualidade do carnaval A música gravada em estúdio e a música cantada ao vivo no trio elétrico Ó, eu já tô até vendo, já pode começar a colocar aí embaixo os comentários de vocês Links com sugestões do hit do carnaval O hit do verão, hit do carnaval, o melhor da Bahia, o melhor não sei do que você quiser Vai botando aí embaixo, a gente vai vendo e vai comparando Agora bota os dois O link do vídeo gravado em estúdio e o link da música sendo cantada ao vivo no trio elétrico, no show, seja o que for Hit do carnaval, vamos nessa É o nosso quadro Controle de Qualidade E o nosso convidado de hoje é Fred Mercury Vamos lá, versão ao vivo Vocês podem perceber que na versão ao vivo ela acelera um pouco É normal isso acontecer em show Principalmente em show que não tem clique Que as músicas não são clicadas para serem iguais as versões de disco Hoje em dia se usa muito clique em show pra música ficar igual Sabe pra quê? Pra depois você pegar aquela versão ao vivo, se ela ficar mais ou menos Você taca o instrumental gravado no disco que fica tudo bem Bota a voz que foi gravada no disco e você acha que o cara tá cantando ao vivo E aqui pode ver que é um andamento bem mais lento Curiosidade Eu vou voltar aqui porque tem uma curiosidade aqui na voz Que é essa entrada da voz de cabeça aqui Onde a voz fica um pouco mais suave E já me disseram que ele não costuma fazer isso ao vivo Não costumava, perdão Não costumava fazer isso ao vivo E eu não sei que versão ao vivo eu peguei Então vamos ver se nessa versão ao vivo que eu tenho Acontece isso aqui Vou deixa eu mostrar pra vocês Agora essa voz Vai subir Viu? Ficou mais suave Continua Aí caiu Essa é a versão de estúdio que eu conheço Vou passar mais um pouquinho Para aqui Vamos lá pra outra Bem mais rápido Vamos ver como é que ele coloca essas notas aqui em cima Dizem que ele faz com a voz plena Bem aberta Agora Agora Ah Aqui ó A gente sabe que essa melodia é muito marcante Eu conheço praticamente toda a linha melódica original A gravada em estúdio Então dá pra ver que tem umas coisas que ele faz que são diferentes E aqui a impressão que me dá É que na versão de estúdio Quando ele coloca aquela voz mais suave É porque dentro do estúdio Funcionou melhor E aí na versão ao vivo não funciona tão bem Talvez seja difícil pra ele ficar deslocando essa voz aqui dentro o tempo todo E pra evitar justamente aquele buraco da voz que eu falo tanto Aquela passagem de voz Ficar ali com a voz pendurada nesse buraco Nessa vala que tem aqui Você vai subindo Aí a voz faz essa mudança Essa passagem E ele tá transitando ali Na versão ao vivo Ele prefere usar a voz aberta o tempo todo E na versão de estúdio Aqui ó Ele não sobe Ele não passa pra cá Ele fica por aqui Agora uma curiosidade sobre essa música Essa parte aqui ó Na versão ao vivo Eles não fazem isso Esse vídeo que eu peguei pra gente ver A versão ao vivo Eu não assisti inteiro ainda Tô assistindo pela primeira vez agora E todas as versões ao vivo que eu vi dessa música Sempre nessa hora Era o telão que aparecia Vamos ver como é que é aquela lá Nesse aqui eles saem do palco E fica só tocando o instrumental Tá vendo? Porque é muito difícil fazer esses vocais ao vivo Não dá pra fazer isso tudo com quatro pessoas Dá pra fazer com quatro pessoas Dobrando as vozes Fazendo várias vozes cada um Eu me lembro que eu fiz um vídeo sobre o Brandon Urie Onde ele canta essa música E ele faz esse arranjo Com os integrantes da banda Deem uma olhada aí no canal Tem um vídeo que eu fiz sobre ele Que eles conseguem executar Claro que não fica aquele arranjo gordo Porque aqui o arranjo fica gordo né Um monte de vozes Eles fizeram um arranjo Ficou um pouquinho mais magro Mas fizeram ao vivo Então vamos entrar aqui direto na voz né Vamos lá Que música hein Quero ver como é que ele executa isso aqui Ao vivo Vamos curtir essa entrada primeiro Porque isso é sensacional Ah viu Agora ó Ele não vai tão agudo aqui ó É ele faz outra melodia Vê que a música veio suave no começo Uma canção Virou outra música Foi crescendo com um arranjo Um arranjo vocal muito bem elaborado E de repente Aí agora a música vai começar A cair de novo pro final Suave E entregar A mesma calmaria do começo Agora no fim Olha o brilho dessa voz E aí ele volta pro piano Olha o timbre dessa voz E aqui dá pra ver ele usando bem aqui O que eu aprendi com o nome de pilares da voz Use os pilares da voz aqui ó Olha o som que sai da voz Um brilho todo especial Que maravilha A música podia acabar aqui né Aí tem aquele rabicho lá de música Eu tô rindo Porque imagina Carregar um troço pesado desse Do show Pra bater esse negócio No final da música E esse momento agora É aquele momento Que você vai votar Tá aqui um negocinho Pra você votar Você vai dar sua nota 6, 7, 8, 9 ou 10 Para o desempenho vocal De Fred Mercury Na versão do estúdio Comparando com a versão ao vivo Entra na coisinha branca E vota E aqui eu vou botar Todas as pessoas Que já participaram Do controle de qualidade Até agora Pra você votar nos outros Se você ainda não assistiu Ainda não votou Vai lá E votem todo mundo E além de votar Deixe aqui embaixo O seu comentário E dê também A sua sugestão Para os próximos vídeos Não é inscrito no canal Se inscreva Dê aquele like gordo Para fortalecer A nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Gosta de cantar? Faça aula de canto Com o professor Pelo menos uma vez por semana E use os exercícios Aqui da descrição Diariamente Eu sou Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Tchau Tchau